Um universo inteirinho, cercado de gente, comércio, cidade, enfim, tudo quanto é coisa existe lá dentro, viu? Já sabe o que eu tô falando, né? Mercado, é isso mesmo. Uma boa cidade que se preze de tradições e vendas de tudo, você encontra no mercado municipal. Você encontra de tudo por lá, mas Goiás tem um desses, em quase cada região. Cada região de Goiânia tem um desses mercados, desse tanto de mercado, né? Claro, só Goiás que tem. Vamos acompanhar? Você viu na semana passada o Mercado Central, hoje na Rua 3. Um pedaço de roça no coração da metrópole. Tudo de bom, de gostoso e do passado, num lugar só. Goiânia tem vários desses redutos de resistência. Lugares que não cederam a modismos e modernidades. O mercado é o paraíso do pastel e da empada. É raiz e tradição. Num dos bairros mais antigos de Goiânia, resiste na Praça Boaventura, o Mercado da Vila Nova. A parte externa foi tomada por lojas comuns. O Miolo aguenta firme com lojas populares e quinquilharia histórica. A loja mais interessante, pelo menos para mim, aqui no Mercado da Vila Nova, está fechada neste momento. Nós estamos à tarde, ela abre de manhã. É o cantinho da dona Anésia. Quem toma conta é o filho dela, o Adilson, que geralmente só abre de manhã. E aos sábados também. É a quantidade de coisa interessante que tem aqui. Olha essas máquinas de escrever. Isso deve ter 60 anos, 70 anos, por aí. Não falta a loja, que é uma espécie de símbolo dos mercados de Goiânia. Lotada de raízes, buchas de banho, cabaças, castanhas, chás, mel de abelha. Tem remédio para tudo aqui, um depurativo de sangue, para úlcera gástrica, para cansaço, para diabetes, carqueja, que é para inflamações. A alovera, que é a babosa, para cicatrização. E para dar mais um vigor físico aqui, essa poeirinha aqui. Dizem que a pessoa fica tilindo, dá um vigor danado. O Zé não vende nada disso. Está aqui num cantinho, há mais de 40 anos, consertando relógios. Fui para São Paulo, fiz um curso lá, depois vim trabalhar aqui. Pode, minha vida. Isso aqui, troco isso aqui por nada. Boa parte da família do Zé está no mercado. Jonas, irmão dele, botou banca de calçados e chapéus. Inclusive, chapéu de couro, marca do Nordeste Brasileiro, de onde eles vieram. Mas a maior parte do estoque é butina caipira. Tem pessoa que chega aqui, não quer nem usar sapato, eu quero é uma butina. O modelo da butina é o mesmo. Rústica, com aquela borrachinha nas duas laterais, uma lingueta para ajudar a calçar e sem cadarço. Apenas o solado é que mudou. Era de couro grosso, rígido, agora é de borracha. Minha prégua, hoje é costurado, é um pneu costurado. Quando eu era criança, os meninos ricos do meu tempo tinham uma botininha como essa aqui. Eu tinha uma inveja danada, nunca ganhava, nunca tive uma. Como é que vem da onde? Campina Grande, na Paraíba. O dono da loja me contou que vem gente aqui tirar a fotografia desse calçado aqui. Um Kixute, isso é dos anos 70, 1970, todo menino usava isso aí, uma relíquia. O mercado da Vila Nova precisa de uma sacudida. Algumas lojas estão fechadas. Este espaço imenso, bem no meio do prédio, não tem qualquer utilidade. As manchas do teto entregam as infiltrações do telhado. Estão melando as paredes, falando que está pintando. Mas em vez de arrumar o telhado, calha, madeiramento, instalação elétrica, está precisando dar uma reforma. Pintura, né? Vão arrumar os telhados, as hidráulicas, vai deixar o mercado bem arrumado. O mercado da Vila Nova merece uma boa guariba para agradar gente como a Ilsa, que sabe dar valor a coisas da terra. A gente vê as coisas mais da roça, né? Mais naturais, né? Aquelas coisas antigas, né? Então, eu fui criada na roça, então isso me recorda muito, né? Do outro lado da cidade, na velha Campininha, encontramos o Anselmo, um autêntico piolho de mercado. Eu, para mim, falar que eu conheço bem uma cidade, que eu conheço vários no país, enquanto eu não for no mercado central daquela cidade, eu não me considero que eu fui naquela cidade. Anselmo é freguês antigo do mercado de Campinas, construído em 1954, com vestígios do estilo Art Deco, que consagrou a nova capital. Virou uma ilha cercada de lojas de malha por todo lado. Por dentro, mantém a vocação para aquela coiserada do interior, que não desaparece da alma do goiano raiz. Não sei se você, de antigamente, já brincou de cozinhadinho, uma criança fazendo um almoço, né? Com essas panelinhas aqui, até menores do que essa aqui, ó. Faz arroz, faz feijão. É uma brincadeira muito saudável para a criança, desde que haja um adulto por perto, porque isso aqui tem que botar no fogo, como qualquer panela de verdade. O Nain está levando uma chapa de ferro do incomparável fogão a lenha. Cai de moda nunca. Em geral, está usando bastante. Se quiser, o Nain pode comprar uma coleção de panelas de ferro para o seu fogão a lenha. Mas tradição e qualidade tem preço. Qualquer panelinha dessas custa mais de 100. É difícil vir ao mercado e resistir à tentação de comprar alguma coisa, porque tem trem interessante demais. Aqui, comprei quatro chiquinhas esmaltadas, né? Também com estilo retrô, né? Antigamente, e um funil que eu estou precisando em casa. Não é o meu caso, mas suponha que você precise de um lança-chamas. O mercado tem. Serve para sapecar o pepô e também para sapecar aquelas telhas de aranha que ficam no canto das casas. Aqui o micro-ondas de 40, 50 anos atrás. O mergulhão. Muita gente fazia chá, café com isso aqui. Até para esquentar a sopa serve. Bota isso dentro d'água, bota na tomada e esquenta qualquer tipo de líquido. A banca tem coisa que o tempo nem novidades conseguiram aposentar. Colher de pau, ralador feito de lata, frigideiras, caçarolas, moedor de carne, torrador de café, pipoqueira e uma trenheira esmaltada. A loja já tem uns 25 para 30 anos já. Utilidade doméstica nunca cai à venda, sempre mantém um ritmo, graças a Deus. O mercado de Campinas tem outras lojas do ramo e outras curiosidades. Olha o tamanho desse bule. Haja prosa para isso tudo, 8 litros de café. Lampião a gás. Pensava que estivesse aposentado, com luz elétrica para todo lado, quem ainda usa? A gente vende super bem. Agora pesca, férias, o pessoal usa muito para acampar. Um descascador de laranja. Presença obrigatória nas praças do interior, tão tradicional quanto o carrinho de pipoca. Tenho uma curiosidade, é preciso ter um certo talento para operar essa maquininha aqui. Não é só botar laranja e tch, que não funciona não. Tem que ter jeito. Traquejo. A Luciana me apresenta tachos de cobre em miniatura. Usa muito para servir molho. Aqui um moedor de cana, moedor a manivela. Também não é baratinho não, 446 reais. Acho que serve só para profissionais mesmo, né? Gente que vende, que vive de caldo de cana, compra isso, né? Porque comprar para decoração, não é não? Não. Não, não é não. A gente vende muito para decoração também, pessoal que tem fazenda também, que tem a cana. A gente anda um tiquim e encontra cabaça, queijo, mel, bucha de banho, de novo. Quem nunca esfregou um macuco no calcanhar como a dessas? Botija ou moringa, seja lá qual for o nome, isso aqui é garantia de água fresca. O mercado tem piqui de todo jeito, cachaça de todo canto, doce embalado em palha, manteiga das antigas, folhas, raízes, cavaco de pau, garrafada, remédio natural. Gota, artrite, diabetes, colesterol, gordura no figo, triglicérides. Num lugar desses não poderia faltar um berrante. Ok, ok, deixemos para quem sabe. Porque eu vendo, então você tem que tirar um sonzinho, um barulhinho qualquer, pelo menos para os clientes saberem, né? Não muito longe, até porque nada é longe no mercado, o Manuel vende canivetes, porta-canivetes, estilingue e até gaita. Gaita colibri. Antiga. Mas o forte da banca cheira longe. Fumo de rolo, vendido em metros. Isso vai depender do cliente. Isso aqui é um metro, por exemplo. O Cláudio, aquele do berrante, é um caso clássico de evolução entre comerciantes dos mercados. A maioria começou pequeno e foi crescendo. O Cláudio nem era dono da banca. Eu era empregado da loja, né? Em 1990, mais ou menos. Aí Deus foi abençoando e a gente se tornou dono dessa loja. O Inácio levou mais de quatro décadas para transformar a pequena pastelaria no empreendimento. Tinha 25 metros quadrados. Hoje tem 250. O nosso estabelecimento, ele era o ponto de encontro das pessoas falar de futebol, falar de política. A turma do Inácio faz na própria lanchonete tudo o que vende. Principalmente pastel. Tem o frango geroba piqui, que é muito procurado também. Tem palmito com frango, carne com palmito. As pessoas, eles têm uns sabores adversiados no povo goiano. A gente encerra essa garimpagem por três mercados de Goiânia, traçando a especialidade do Inácio. O pastel de frango com geroba. Como aprendi nessa reportagem, geroba mesmo. Guareroba é coisa de quem nunca pôs o pé numa currutela. Uma privilegiada imersão nesse mundo tão apegado ao passado. Essas ilhas roceiras cercadas de metrópole. Um porto de oportunidades, razão de vida de tanta gente. O ganho é pouco, mas a satisfação de estar no trabalho, no serviço como esse aqui, nos traz uma alegria, um prazer muito grande. Quantos anos aqui? 44 anos. Vem muita gente importante. O senhor gosta daqui? É, eu quero morrer por aqui mesmo, né? Aqui eu fiz família, aqui eu criei minha família. Saí daqui só quando eu morrer. Lugares e histórias assim, é só Goiás que tem. Tchau. 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 Tchau.